Se fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Eu? Não sei o que eu faria. Como não? Ah, não sei. Se fosse o último dia da minha vida assim, vai, eu ia morrer. Morrer, é o último dia da sua vida. Então nesse último dia, eu ia aproveitar. Aproveitar como? Aproveitar. Com quem? É. Com a minha mãe. Isso aí, falou bonito. Agora, faz essa pergunta para cada um, Mônica. Para mim, por favor. Se fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Eu? A cadeira que estava aqui? Ah, mas aqui mesmo, atrás. Não sei, irmão. Essa é a pergunta, né, da vida? Essa é a pergunta. Eu acho que eu ia aproveitar com a minha família também. Eu, primeiramente, ia buscar a minha paz em Deus e curtir meus filhos e meus filhos. Exatamente. Pedi perdão a Deus pelos meus erros. Eu ia falar isso, né? Exatamente. Então, hein? Eu já ia pedindo perdão para Deus, já. Eu pedi me perdoar. Mas aí você está no interesse, então. Entendeu? Sabendo que é o último dia, vai pedir perdão no último dia? Não, mas não é no último dia. Por que eu não pede perdão antes? Não é porque era no último dia. Todo dia eu peço perdão para Deus. Não perdoa. Eu ouvi um vídeo, pai. Eu ouvi um vídeo que o cara estava passando a mão assim na cabeça da menina, né? Fazendo carinho nela. Aí ele saiu. Do que ele saiu, o carro veio pau na mulher. Sai, louco. Foi como se fosse o último carinho dele. Ele ia saber que a menina ia... Olha a brisa. Tipo assim, imagina se o pastor... Não, não vou falar essa palavra, né? Não, imagina alguém que vai para a igreja todo dia, pá. Faz tudo certinho. Os outros falam que se morrer, vai para o céu. Aí, tipo, imagina quando ela morrer. Tipo, ela está brava, ela fala... Ah, que... Aí vai o que ela atropela. Não, aí... Porque está falando palavrão. Não, mas só por causa do palavrão ela merece ir para baixo, é? Oxe, não tem pecadinho para cada um. Eu sei, mas Deus, ele sabe o coração também de cada um, né, mãe? E ele sabe que a gente já é falho. Esse é o ponto. Que Deus já sabe que a gente erra mesmo. Só que é a pessoa que se arrepende, que reconhece o perdão, que é aquelas que... Tá ligado? Pensa lá de cima, Deus vendo nós. Está mó escuridão. É aquela pessoa que se arrepende mesmo, que acorda mesmo. Ela ganhou um brilho para Deus, assim, eu acho, talvez. Acho que é assim. Já dá uma luz diferente. A gente fala, ó, está saindo da escuridão, né? Olha aquele filme lá, né? A escuridão que eu falo é, vamos supor, você está cheio de rancor, você só reclama, você é pessimista, você não perdoa ninguém, você está na escuridão. Olha esse vídeo aqui, ó. Só tiramos. Ó. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Pode, no YouTube acho que você vai poder mostrar, né? Não, porque deve dar direito. Você já viu? Se fosse seu último dia. Se fosse seu último dia. Ah, mano. Eu já peço perdão a Deus todo dia. Eu ia dar um abração na minha mãe e ia falar assim, ó, mãe, quero aproveitar com você hoje. Ia pegar todo o dinheiro. Ia gastar. Ia pegar todo o dinheiro todo o dia. Gastar com o que? Fala uma coisa. Aí, aí, eu ia tomar primeiramente um açaí, porque nós adoramos aí uma das minhas últimas refeições. Tomar um açaí. Aí depois eu ia sair com a minha mãe, eu ia arrumar qualquer lugar longe, com piscina aí, qualquer coisa, só para nós aproveitar. Ia curtir com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com o ligeirinho que mora lá em casa também. Então eu vou falar para vocês, ó. Aproveita hoje que é o último dia de vocês hoje. Exatamente. Todo dia é o último dia. É, irmã. Aproveita, mas com consciência. Certo, você? Com consciência. A gente tem a certeza que a gente levanta. A gente não sabe que a gente vai voltar a deitar à noite. Levantar, a gente levanta. É, deitar, às vezes pode deitar, mas não acordar mais. É. E é isso. E aí, Tuto? Se fosse o último dia, Tuto? Fala aí para nós. O que eu faria hoje? É. Eu casaria, mano. Estou enrolando minha noiva para casar já faz tempo. Eu casaria. Então casar hoje. Casar hoje, irmão. Para casar é 550 reais, irmão. No quartório. Ou se eu for preso ou casar de graça. Então vai preso. Vai preso. Oxe, tem como casar de graça mesmo? Vai preso. Vai preso. Mas por que? Você vai preso. Porque o governo paga. Então é por isso que minha mãe é casada. As ideias. As ideias. É por isso que ela vai casar. Pedro. Oi, irmão. Se fosse o último dia hoje. O que você faria? Se fosse o último dia hoje? É. Ah, não sei. Tem tanta coisa que podia fazer. Mas dá um exemplo aí. Sei lá. Pensar. Pegar minha família e ir para a praia. Curtir o último momento na praia. É. Não tem muito o que fazer. Mas é legal. É. Não tem muito o que pensar. Eu acho que o último momento da vida que a gente pode passar é com a família. Com quem a gente ama, né? Então por que você não faz isso hoje, meu? Porque ele está trabalhando. Por que você não faz isso hoje? Porque ele só trabalha agora e vai para a praia. É. E amanhã ele... Amanhã tem reunião. Sobe aqui na sala. Eu quero trabalhar. Pra que trabalhar? É. Pra que? Pra você curtir, né, meu? Pra que trabalhar? Estou treinando. Estou louco assim. Trabalhar para conquistar as coisas. Não. Pra que? Se roupa... Roupa sai de moda e tem que comprar outro. Não. Celular sai de moda e tem que comprar outro. O meu já saiu. Carro sai de moda. Você tem... Pensa quando lançou o Fusca. Tá louco. Cotinho tinha o Fusca. Eu tinha o Fusca. Mas era top na época, né? Hoje? Eu tinha o Fusca. Você acha que alguém quer um Fusca hoje? Só quem quer colecionar. Sabe como é que eu ganhei um Fusca? Quando eu crescer eu vou comprar um Fusca azul só para ver os outros saírem no tapa. Fusca azul. Fusca azul. Fusca azul. Eu tenho vontade de comprar um Fusca, mas só que aqueles New Beatles dos Novos lá. Tá ligado? Hoje New Beatles dos Novos. É isso. Lá vai custar três. Vamos embora. O último. Você vai tirar foto? Deixa eu contar a história de como que eu ganhei o Fusca. Minha avó ela era riquinha, tá ligado? Tem uma avó? É tipo, todo Fusca que eu via na rua. Vamos! Aí vai ver. Asci a música é rápido! Aaaaaaah! Amor! Aaaaaaah! Peraí! Peraí, peraí! Vai embiagasso! Vai embiagasso! Vai embiagasso! Vai embiagasso! Vai embiagasso! Fusca que a vozinha é rica dele Aí Toda vez Toda vez que eu vi o Fusca Eu chegava e falava Nossa, eu gosto de Fusca Falava que nem o Pá Não, Fusca Aí no meu aniversário 4 de abril, que eu puder me dar presente aí também 4 de abril? É Vai calar algum bolo na sua cara Aí Uma vez no meu aniversário Eu cheguei assim na casa da minha avó Aí tinha uma lona em cima do carro Achei que era o carro do meu avô Você tirou a lona? Aí eu entrei pra dentro de casa Aí eu entrei, Pá Suave, na hora que eu saí Já tava o bolo em cima de uma mesinha Todo mundo não tá aí E cadê esse Fusca? Aí a mãe falou que mandou pra arrumar Até hoje nada Por isso que ela até saiu daqui Vou lá ajudá-la Aí a mãe falou assim Aí a mãe falou assim Parabéns, Cotinho Parabéns, eu pedi seu Fusca E tô te enganando até hoje, sô Quando você comprar outro Ô, parceiro Se fosse seu último dia hoje O quê? Se fosse seu último dia hoje O que você faria? Não, eu vou gravar um clipe, né? Tá E aí? Eu? É, se fosse seu último dia hoje Vou mandar uma mensagem pra minha mãe A mensagem, Truco Saia correndo daqui ou lá pra minha mãe? É O convite é eu cheguei em casa, hein? Daqui? Da Zona Sul? Da Zona Sul Ah, de busão, né? Metrô É Entendeu lá, Daninho Entendeu? Toma a dedadinha É isso, família Então tá bom É o último Último Fica essa reflexão pra vocês Comenta aí O que você faria? O que você faria? O que você faria? O que eu faria? Ia no canal do NP assistir esse outro vídeo Olha quem chegou Toma no de assalto Filme, nós